Depois de tantas promessas E a mulher que eu tava amando Tava me traindo, me apoiolando Eu feito um vagabundo inocente Tava apaixonado, safado e carente E pra curar essa doça cachaça Vou tentar te esquecer Traspito com limão pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vivi um mundo de ilusão e mentira Agora vou beber O copo já tá na mão É muita sofrência pro seu coração De perceber que a mulher que eu tava amando Tava me traindo, me apoiolando Eu feito um vagabundo inocente Tava apaixonado, safado e carente E pra curar essa doça cachaça Vou tentar te esquecer Traspito com limão pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vivi um mundo de ilusão e mentira Agora vou beber O copo já tá na mão É muita sofrência pro seu coração E pra curar essa doça cachaça Vou tentar te esquecer Traspito com limão pra lavar o coração Que só sabe sofrer Que só sabe sofrer Vivi um mundo de ilusão e mentira Agora vou beber O copo já tá na mão É muita sofrência pro seu coração O copo já tá na mão É muita sofrência pro seu coração É muita sofrência pro seu coração